Por você Quando eu espero no botão Você não vê que confusão Eu fico crazy Me desespero No exame oral Fico calada Tiro zero, que maçada Por você eu vou passar Nem sequer vou te ligar Você vai se arrepender Pro outro já sabe esquecer Lá na escola o professor Já me disse que o amor É bobagem atrapalhar Olha quem precisa estudar Crazy Eu fico crazy Quando eu espero no botão Você não vê que confusão Eu fico crazy Me desespero No exame oral Fico calada Tiro zero, que maçada Por você eu vou passar Nem sequer vou te ligar Você vai se arrepender Pro outro já sabe esquecer Você vai se arrepender Você vai se arrepender Obrigado.